E o Sistema Único de Saúde quer melhorar o atendimento aos pacientes com excesso de peso. Por isso, quero ouvir sugestões. Confira na reportagem de Maraquenup. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. Desse total de brasileiros, cerca de 20% têm obesidade grave. Ou seja, estão com o índice de massa corporal, o IMC, acima de 40. Pela tabela da Organização Mundial da Saúde, o IMC considerado normal é 25. Entre 25 e 29,99, a pessoa é considerada acima do peso. Entre 30 e 34,99, tem obesidade 1. Entre 35 e 39,99, obesidade severa. E acima de 40, obesidade grave. O que preocupa os médicos é que a obesidade pode se agravar. Está sempre associada a outras doenças, como pressão alta, diabetes e problemas no coração. E o diagnóstico é que hoje tem muita gente precisando de tratamento. E em muitas cidades do país, a rede pública de saúde ainda não está preparada para atender esses pacientes. Por isso, o Ministério da Saúde colocou em consulta pública proposta de atendimento ao paciente portador de obesidade grave. O Ministério quer saber dos usuários o que funciona e o que não funciona no Sistema Único de Saúde quando o assunto é obesidade. Quer criar normas, por exemplo, para indicação médica de cirurgia bariátrica, conhecida como cirurgia de redução do estômago. A cirurgia é resguardada para os pacientes que têm um índice de massa, uma relação de peso e altura acima de 40. Ou entre 35 e 40, que é a obesidade 2, quando o paciente tem outras doenças associadas, como diabetes mal controlada, hipertensão mal controlada, uma doença osteoarticular grave, em que ele já fez um tratamento clínico e não conseguiu uma boa resposta. Algumas propostas já estão prontas, como a que define o serviço de assistência de alta complexidade, a que estabelece condições para a realização de diagnósticos e tratamento especializado, e ainda a que define normas de instalações físicas, equipamentos e profissionais para atendimento a portador de obesidade. O Ministério da Saúde abrindo essa discussão e com o objetivo de oficializar um programa nacional de combate à obesidade, e estruturando isso num esquema de referência e contra-referência no atendimento em todos os estados, realmente é o primeiro passo para a gente ter um sucesso aí nessa luta. Os interessados em participar da consulta pública podem enviar sugestões ao Ministério da Saúde até o dia 15 de outubro, pelo e-mail que aparece na tela. É preciso especificar consulta pública número 12 no título da mensagem.